E aí, censuradas. Hoje eu tô aqui em Cardiff, que é a capital do país de Gales. E como vocês podem ver, atrás de mim tem um castelo gigante, ele tá pra todos os lados. Eu tô aqui dentro da Fortaleza e a gente tá visitando, ele é o castelo principal de Gales. E ele é bem fácil de chegar, porque ele fica na capital, que é Cardiff, né? E fica muito próximo do hotel que a gente ficou, que é bem no centro. Então, o ideal, quando vocês vierem pra cá, é pegar um hotel no centro, porque todos os pontos turísticos principais ficam lá perto. E em outra área também, que a gente vai no outro dia, e eu levo vocês juntos, que é a Baía de Cardiff. O país de Gales, ele é um dos três países que fazem parte da Grã-Bretanha, que é a maior ilha britânica. E o símbolo dele é esse dragão aqui atrás. Agora eu vou visitar aquele castelo ali, bem no finzinho. E vamos comigo, depois a gente vai visitar a Fortaleza do Castelo, vamos visitar tudo. E pra quem tiver interesse, pra entrar aqui é 13,50 libras. Vamos lá! Tchau! 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 E aí Oh, if only I could build a time machine I'd come and get you I can't forget you I miss you, I miss you I miss you all the time I wish that, I wish that I wish that you were mine I miss you, I miss you I miss you all the time I wish that, I wish that, I wish that you were mine Bom galera, continuando nosso passeio por Cardiff Esse vídeo vai ficar um pouco sem ordem cronológica mesmo Porque eu tô pegando só os highlights Do tempo que a gente tá aqui Talvez faça alguns bate-voltas e eu vou mostrando também em outros vídeos Agora a gente tá aqui na frente da Catedral E aqui do meu lado tem mais uma igreja Aí a minha avó tá lá dentro que tá tendo uma missa E a gente vai daqui a pouco pegar um barco Pra ir pra parte da baía da cidade, da baía de Cardiff Lá é uma parte mais nova Então eu tô ansiosa pra conhecer Porque a gente já conheceu bastante da Cardiff histórica Então vamos lá comigo Vai ser bem legal o dia E vamos que vamos I've been in the show 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Uma coisa interessante é que Cardiff é a capital mais jovem e de crescimento mais rápido da Europa. Então, aqui ao mesmo tempo que você vê muita coisa antiga, vários arcos vitorianos e eduardianos, você vê também muita inovação, tecnologia e um centro de compras muito grande. Tem muita gente que vem para Cardiff para fazer compras, porque eles têm vários centros comerciais, várias galerias. Acho que dá para perceber um pouco pelo vídeo, né? Agora vamos lá, porque tem muita coisa para ver ainda. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Música Bom gente, esse foi o nosso passeio por Cardiff no País de Gales. Eu espero que vocês tenham gostado, porque eu amei essa viagem. E eu vou passar mais vídeos dessa mesma viagem para o Reino Unido, porque eu fui em outras cidades, aqui no canal. Então não se esquece de se inscrever, ativar o sininho de notificações. E curtir esse vídeo, deixar um comentário aí embaixo do que você achou, se você já conhecia o País de Gales, se você achou que seria assim ou totalmente diferente. E passa aqui no canal toda semana, porque toda semana é sem falta. Tem vários vídeos novos, tá bom? Com muitas dicas legais, tem muito conteúdo lésbico, muito conteúdo LGBT. E muito tema de viagem também, porque eu amo viajar. É isso, um beijo e até o próximo vídeo. E eu gostaria que eu pudesse fazer o time machine. E eu gostaria que eu pudesse fazer o time machine. E agora você está indo. Amém.